Se liga eu tô no BBB Mas no começo não era assim Agora ajude a de mim Eu chutei o balde pra longe Ela que tá querendo assim Com essas conversas vai pra longe Nas minhas pinga mando eu Eu gosto de voz e violão Pinga e festa de peão Isso é problema meu Ela queria que eu fosse Um ator de televisão E pra cumprir o seu desejo Do meu modo dei o jeito De montar um barretão Se liga eu tô no BBB No boteco bebendo brama Há mais de uma semana Agora o brete estremeceu Já que a mulher enlouqueceu Diz que eu tô pegando fama De um baita pé de cana Eu tô famoso, olha eu De um baita pé de cancí Da um baita pé de cancí Legenda Adriana Zanotto